As chaves dos apartamentos foram entregues aos moradores de forma simbólica pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Resultado de uma parceria com o programa Casa Verde e Amarela, do governo federal. São pessoas que têm um salário acima de R$ 1.800 e que com isso não tinham a condição de pagar a parcela inicial, que ela é alta. Então o governo do estado de Goiás pagou os R$ 15 mil para que ela tivesse condições de poder arcar com as prestações de R$ 450 de agora em diante. Segundo a agência goiana de habitação, os contemplados foram escolhidos com base no critério de renda familiar, entre R$ 1.800 e R$ 2.500 e que nunca haviam sido beneficiados por programas sociais de moradia. O imóvel que fica na cidade ocidental foi financiado pela Caixa Econômica Federal. A nossa intenção aqui em cidade ocidental é atender os moradores aqui da cidade, aqui desta região e também aqueles que trabalham em Brasília. Não tem problema para nós. Nós queremos que as famílias tenham dignidade, que as famílias tenham um lar para morar, para criar os seus filhos. Ao todo são 108 unidades. Os apartamentos seguem um padrão de 45 metros quadrados. Vou mostrar aqui, porque tem cozinha com área de serviço, banheiro, dois quartos e ainda sala de estar. E cada um dos proprietários ainda tem direito a uma vaga de garagem. Além disso, o residencial também tem área de lazer para as crianças. O principal diferencial é a localização, é o preço, é a parcela, que é um imóvel que a pessoa com a renda de dois salários mínimos, ela consegue adquirir seu imóvel, sair do aluguel, realizar seu sonho. Então o maior diferencial é esse. Ela pode adquirir um imóvel com um valor menor do que o aluguel, normalmente, que ela já está pagando. O custo total da obra foi de quase 10 milhões de reais, entre recursos dos governos do Estado e Federal.